Pessoal, aqui na beira da estrada aqui, esse barzinho, o nome é agora que são elas, vamos ver. Pessoal, aqui na beira da beira da beira da beira da beira. Um barzinho de diversão. Tá aqui os... Como chamam os camarotes? Um barzinho. Cheiro gostoso desses eucaliptos. Um barzinho de diversão. Um barzinho. Um barzinho de diversão. Os parques, provavelmente. Provavelmente um bar bem antigo esse aqui. Está bem destruído. Aqui é o bar. Aqui essas pias são velhas. Aqui é o bar. Aqui é o bar. Aqui é o bar. Tchau. 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 Agora que são elas. 2003 foi pintado. Aqui tem mais um chacho de atras. E aqui ao lado tem uma casa. Com certeza era uma boate, gente. Mais um bar. Tchau. 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 Tchau.